Pode ser Pessoal, bom dia Estamos saindo de casa agora São exatamente 5 horas e 15 minutos Estamos aqui pela avenida do Presidente Tancredo Neves Sentido a Rodovia Fernão Dias 381 Até mais, se Deus quiser Bom dia a todos Deus abençoe Bom dia 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 Obrigado. Obrigado. Mais um pincelado. Não carrega a gente nem nada, né? Bem grande, hein? Pessoal, aqui a via expressa se sair da esquerda do túnel, que a gente vai prosseguir aqui. Pra direita vai lá pro centro de... Contagem. Contagem. Para o horizonte. Volta também. Enquanto nós estamos um bocadinho certo. Enquanto não, nós estamos um bocadinho certo. Estamos. Nós estaremos sentindo. Estaremos, né? Exatamente. E é isso aí. Tem que tomar cuidado aqui, são os radares de 60 por hora. Muito radar, né? Muitos. Apesar que... Pelo menos tá bem sinalizado. Tá avisando sempre que é 60. Aqui na frente daí. Que é... Pouxe... Ai, meu Amém. Quero minha casa. Que é a minha casa Minha casa Combustível a 2,99, né? Que ainda é caro, claro, né? É caro É caro O que que vai fazer? É álcool, né? Isso, álcool 3 reais 2,99, 3 Ó, e logo ali, né? Pra quem quer parar, tem já um hotel Ibis Ali em seguida, né? Ó, pessoal, chegamos aqui A saída Acessar 040 040 a nossa direita Vamos pegar aqui Em sentido Brasília Fazer esse contorno Vamos seguir esse caminhãozinho aqui Bom, na verdade não tem nenhuma placa, né? Não Mas Ficar atento O que está informando ali atrás Seria 040 Só que está sentido Está muito em cima É Tem uma placa lá atrás Muito em cima Visando que vai para o Brasil Sim Já ali na pirata Bom Chegamos a 040 Em sentido contrário Vai para o Belo Horizonte Rio de Janeiro E aqui nós vamos Se quiser pegar para o Belo Horizonte A direita E aqui nós vamos para a esquerda Já estamos na 040 Uma graça de Deus Uma graça de Deus Sempre Em sentido Brasília Se quiser retornar Aqui, ó Aqui, ó Vem gravar aqui, né? Sim Bom dia Na volta Que bonita a cidade A igreja Grande demais A igreja Que bonita a cidade Que bonita a cidade Amém. Amém. Amém.